Música Nós somos o Trio Pau de Arara, eu sou o baixista Ramon Del Pino Eu sou o guitarista Gustavo de Mandeiro Meu nome é João Casimeira, sou baterista O grupo nasceu há mais ou menos 3 anos, pouco mais de 3 anos atrás E a gente tinha a ideia de estudar um pouco do repertório de música brasileira Principalmente as canções Então a gente começou a fazer releituras de canções Música Música Então nesses 3 anos de história do grupo a gente já se apresentou em algumas cidades E alguns festivais Como o Festival Brasil Instrumental, Ubatuba Projeto Chorinho no Museu em Campos do Jordão Então também alguns bares em São Paulo, Sorocaba O Sesc aqui em Campinas E em outras cidades aqui na região de Campinas Música 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 A parceria com o Gil, ela começou por conta do nosso contato no mestrado aqui no Unicamp, porque nós somos colegas aqui desde 2014. Durante a disciplina de semestres, a gente entrou fazendo uma das disciplinas aí, o Gustavo fez uma apresentação, ele fez uma apresentação do trabalho, mas ele fez a apresentação tocando o trabalho dele, tocando. Ele chamou muita atenção e foi muito a fim de trocar com ele. Eu mostrei o nosso som para ele, o site do trio, com os áudios e também o vídeo que a gente tem as participações no Silorim, e ele acabou se interessando e decidiu fazer esse projeto acontecer. Tchau. 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 Tchau.